Brasil tem mais jovens na universidade e menos analfabetos. Pesquisa do IBGE mostra também que o país tem mais empregos com carteira assinada. Empresas de TV por assinatura devem reduzir reclamações de clientes em mais de 30% até dezembro do ano que vem. E mais, Rússia suspende o embargo à carne brasileira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff defende maior integração e solidariedade entre Brasil e Argentina para enfrentar a crise econômica internacional. Agricultores que trabalham com flores ornamentais vão receber incentivos para aumentar a produção. Serão mais de 2 milhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O brasileiro está tendo mais acesso à educação, principalmente em universidades e escolas infantis. Entre 2001 e 2011, o número de estudantes cursando o nível superior saltou de 27% para 51%. O estudo, divulgado hoje pelo IBGE, aponta também redução na desigualdade de renda no país. A estudante Pablini está no segundo ano de administração em uma faculdade particular de Brasília. Ela recebe Bolsa Integral do ProUni, o programa Universidade para Todos, e conta que sem esse investimento do governo federal, seria mais difícil chegar ao curso superior. Seria possível, porém, teria mais dificuldade, porque você, além dos gastos de materiais e de passagem, você também teria o custo da mensalidade. Pablini faz parte de um grupo de mais de 3 milhões de brasileiros que tem entre 18 e 24 anos e está na universidade. De acordo com um estudo do IBGE sobre as condições de vida da população brasileira, em 2001, 27% dos jovens cursavam o ensino superior. Dez anos depois, a proporção subiu para 51%. Entre os jovens que se declaram negros ou pardos, a proporção subiu, no mesmo período, de 10% para quase 36%. O estudo do IBGE mostra ainda que mais adolescentes estão na série adequada à idade. Em 2001, esse grupo representava menos de 37% dos jovens de 15 a 17 anos. Dez anos depois, eles são pouco mais da metade dos adolescentes nessa faixa etária. Entre os que têm rendimento menor, 13% estavam na série adequada em 2001. Em 2011, eles eram quase 37%. O analfabetismo diminuiu no período. Em 2001, 12% das pessoas com 15 anos ou mais não sabiam ler nem escrever. Em 2011, a proporção caiu para 8,5%. Entre a população que se declara negra ou parda, a taxa de analfabetismo recuou, no mesmo período, de 18% para menos de 12%. Entre os mais pobres, a porcentagem de pessoas que não sabem ler ou escrever diminuiu de 24% para 15%. A educação não foi o único indicador que registrou melhora para a população de menor rendimento. O estudo do IBGE mostra que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres está menor. Em 2001, os 20% mais ricos da população ganhavam 24 vezes mais que os 20% mais pobres. Em 2011, eles ganhavam 16 vezes e meia a mais. Também existem mais empregos com carteira assinada no país. Entre 2001 e 2011, a proporção de pessoas de 16 anos de idade ou mais que tinham emprego formal subiu de 45% para 56% e o rendimento do trabalho aumentou 16,5% nesse período. As informações completas sobre o estudo do IBGE estão no site que aparece na tela. A Agência Nacional de Telecomunicações estabeleceu uma meta para diminuir as reclamações de clientes que usam serviços de TV por assinatura. Hoje, a Anatel recebe, em média, uma reclamação a cada mil assinaturas. A previsão é reduzir em 35% as reclamações. Para isso, as empresas apresentaram planos de ação e se comprometeram a investir em infraestrutura, comunicação e atendimento. Nós estamos tendo uma... nos últimos dois anos a gente cresceu a base de assinaturas de televisão por assinatura no Brasil, cresceu a 30% ao ano em torno disso. E o crescimento, a partir do início desse ano para cá, das reclamações, ele descolou. Então, em um ano de observação, a gente viu um crescimento de 100%, mais de 100% nas reclamações. E aí, em função disso, é que a agência está se antecipando para tentar reverter esse processo e deixar isso dentro das metas que a Anatel estipulou para esse indicador que é reclamação. E a Anatel alterou o regulamento do serviço móvel pessoal e, a partir de agora, as chamadas sucessivas feitas de celular para um mesmo número vão ser cobradas como uma única ligação. Assim, se uma ligação for interrompida, o usuário pode repeti-la e a segunda chamada será considerada parte da primeira. A ideia é evitar que o usuário sofra prejuízos com falhas na ligação. Para serem consideradas sucessivas, as chamadas devem ser feitas em, no máximo, dois minutos, entre os mesmos números de origem e de destino. Especialistas de 12 países da América Latina, África, Oriente Médio, Ásia e Europa debatem em Brasília o fim da violência contra as mulheres no mundo. Quem traz para a gente os detalhes sobre esse encontro, que termina amanhã, é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O Brasil é representado no encontro pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje, inclusive, durante a abertura, participou a ministra Eleonora Menicucci. E quem nos dá mais detalhes sobre a importância da participação do país nesse evento internacional é Glaucia Helena de Souza, que é coordenadora-geral de fortalecimento da rede de atendimento da SPM. Boa noite, coordenadora. Bom, o Brasil hoje ocupa, segundo o mapa da violência, a sétima posição no ranking de países onde há mais homicídios contra as mulheres. Como o Brasil está enfrentando essa realidade e levando isso para esse evento? Então, o Brasil, desde 2006, mais precisamente 2005, ele instituiu uma central de atendimento que, inclusive, foi premiada com o prêmio de telecomunicações, de teleserviços pela importância que tem para o atendimento das mulheres em todo o Brasil. Já são mais de 3 milhões de mulheres, desde 2006 a 2012, que foram receber o atendimento e foram encaminhadas à rede de serviços em todo o Brasil. E esse é um ponto fundamental dessa nossa articulação do enfrentamento à violência contra as mulheres que o Brasil já vem realizando desde a fundação dessa política nesse país que inaugurou com o governo Lula. E que outras políticas podem ser referência para os outros países que participam desse encontro internacional, por exemplo? Então, nós temos hoje, em nível nacional, também o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O pacto, ele é um compromisso federativo com o governo federal, os governos estaduais e municípios e, nele, traçam-se metas na perspectiva de ampliar o serviço de atendimento, de pensar capacitações, formação, não só para a sociedade, como para todos os agentes que atendem as mulheres nesses serviços e também atingir os operadores e operadoras do direito e o sistema judiciário para a efetivação da implementação das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Agora, o Brasil está em plena campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Como a sociedade pode participar? Como é que funciona essa campanha? Então, essa campanha foi dividida em três fases. Nós estamos hoje, foi lançada a segunda fase da campanha com um ato muito importante, que é o momento da conquista das empresas para a adesão à campanha e tivemos nesse ato a assinatura da primeira empresa que se propôs, que se comprometeu com essa campanha, que é o Instituto Avon, dada a sua grandiosidade que atinge o nosso país, com mais de um milhão de revendedoras espalhadas no país e a dimensão que isso pode ter para a sociedade no momento em que a gente busca dar celeridade aos processos e julgamento dos assassinatos e estupradores em nosso país e buscando responsabilizar os agressores de mulheres em nosso país. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e vale lembrar, para denúncias de violência contra a mulher, basta ligar gratuitamente para o Disque 180. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta quarta-feira da cerimônia de encerramento da 18ª Conferência Industrial Argentina. O tema foi a cooperação entre Brasil e Argentina. A presidenta destacou a importância de os dois países unirem esforços, sobretudo em época de crise. O tema foi a cooperação industrial com o Brasil. Com a união, os setores industriais argentinos e brasileiros podem produzir juntos, por exemplo, veículos, já que o ramo automobilístico é um dos que apresenta a maior integração entre os dois países. Na visão de empresários que participaram do encontro, a cooperação é uma alternativa para aumentar a competitividade e a eficiência nesta época de crise econômica internacional. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Já a Argentina está entre os três maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo, só ficando atrás da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e Argentina chegaram a quase 40 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 20% em relação a 2010. A participação da presidenta Dilma Rousseff na 18ª Conferência Industrial Argentina representou um apoio do Brasil ao país vizinho, que foi transmitido pessoalmente pela presidenta Dilma Rousseff, a presidenta Cristina Kirchner. A presidenta Dilma Rousseff defendeu uma maior integração e solidariedade entre Brasil e Argentina para enfrentar a crise econômica internacional. Juntos, nós somos muito mais fortes. Juntos, nós temos condição de enfrentar de uma forma mais efetiva os desafios que o mundo coloca diante de nós e as obrigações que os nossos povos nos impõem. Porque devemos a ele, a eles, mais desenvolvimento, mais justiça social e a manutenção desse quadro democrático e de paz que honra a nossa região. A presidenta Dilma Rousseff pediu mais investimentos da Argentina no Brasil em infraestrutura, energia e nas obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Afirmou ainda que o comércio bilateral deve ser mais equilibrado e que as indústrias do Brasil e da Argentina precisam de uma maior cooperação. Queremos um acordo cada vez maior entre os nossos segmentos industriais porque é importante estratégico e resultará em benefícios para as nossas nações essa integração industrial para as nossas nações e para os nossos povos para seus empregos, para a qualidade da agregação de valor na nossa produção. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, assinou nesta quarta-feira acordos de cooperação técnica com 11 estados para a implantação do Cadastro Ambiental Rural. Com isso, já são 12 estados parceiros no processo de regularização ambiental, incluindo o Rio de Janeiro, que foi o primeiro a assinar o acordo em agosto. Até o final deste ano, o governo quer firmar parcerias com todos os estados para a implantação do Cadastro para o registro dos 5,4 milhões de imóveis rurais que existem hoje no Brasil. E a Rússia suspendeu o embargo à carne brasileira. Agora, o Mato Grosso, o Paraná e o Rio Grande do Sul podem exportar carne bovina, suína e de aves, desde que cumpram algumas exigências. Para retomar a venda das carnes à Rússia, cada exportador precisa apresentar um plano de ação que demonstre o cumprimento das normas do país e aguardar a habilitação russa. Não existe mais restrição aos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. As garantias do ponto de vista ou das responsabilidades de governo estão iguais, são iguais, são as mesmas. Agora, evidentemente que as empresas, os estabelecimentos, as indústrias têm que cumprir um plano de ação que elas próprias fizeram. Nosso pessoal avaliou se esse plano de ação cumpre todas as exigências da Rússia. Naqueles pontos em que a exigência não é cumprida, nós estamos assinalando como não cumprimento da exigência e esse documento vai para os russos. Eles vão avaliar se eles aceitam ou não aceitam essas condições. Mas tudo agora está na mão do setor privado e no autocontrole dos setores privados. Além disso, toda a carne exportada para a Rússia precisa de uma declaração que confirme a ausência de hormônios de crescimento nos animais. 25 experiências de sucesso sobre sustentabilidade estão no livro Boas Práticas de Educação Ambiental na Agricultura Familiar. E quem fala com a gente sobre essa publicação é a repórter Priscila Machado, que está na sede do Ibama em Brasília. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Os projetos foram selecionados por meio de um edital que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente no início deste ano. A ideia é divulgar as boas práticas e estimular que outras ações como estas sejam desenvolvidas. Quem explica para a gente e está aqui ao meu lado é a Adriana Chaves, coordenadora do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar do Ministério do Meio Ambiente. O que mostram essas experiências que estão no livro? É possível aliar a agricultura familiar e boas práticas ambientais? Sim, é possível aliar a agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável pelas próprias características que a agricultura familiar congrega, de manter, de ter maiores possibilidades de manter as pessoas no campo, de ser mais afeita às práticas agroecológicas, e o domínio de conhecimentos tradicionais que também colaboram para a manutenção da biodiversidade no campo. E como que o Ministério do Meio Ambiente incentiva que outros agricultores adotem essas práticas? Bom, nós atualmente estamos desenvolvendo um programa, que é o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar, o PAAF, que será implantado em diferentes estados no Brasil inteiro e começa com esse lançamento dessa publicação de boas práticas em educação ambiental, justamente incentivando, dando o exemplo para que outras iniciativas semelhantes sejam realizadas pelo Brasil. E um seminário aqui em Brasília essa semana discute esse tema. Exatamente. Agora, nos dias 29 e 30, nós estaremos na 505 Norte, no auditório do Ministério do Meio Ambiente, no edifício Mariprende Cruz, a partir das 8h30 da manhã até as 18h, discutindo as contribuições da educação ambiental para as políticas de juventude rural, regularização ambiental e também de agroecologia. Muito obrigada pelas informações. Então, até esta sexta-feira, vai ser realizado aqui em Brasília o Seminário Nacional de Boas Práticas em Educação Ambiental e Agricultura Familiar. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. R$ 2,5 bilhões foram contratados entre julho e outubro deste ano para a aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e estruturas de armazenagem. Os empréstimos foram feitos por meio do Programa de Sustentação do Investimento e tiveram alta de 23% em relação ao mesmo período de 2011. Para o Ministério da Agricultura, o bom momento que vive a agricultura brasileira e a redução da taxa de juros anuais são os principais motivos para a elevação no número de contratações. Filmes que mostram as experiências de associações, cooperativas e entidades beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos concorreram ao Prêmio PAA na Tela. As 20 melhores produções foram premiadas nesta quarta-feira. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A premiação acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Rubens Rodrigues dos Santos, que é o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Bem, presidente, qual é o conteúdo desses filmes que foram premiados? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O conteúdo desses filmes que foram premiados hoje, nós tivemos 73 inscritos. Hoje nós premiamos 20 selecionados por um júri de diversas representatividades e o conteúdo, basicamente, desses vídeos é mostrando a realidade do dia a dia do PAA dentro das comunidades. Esses filmes foram produzidos, basicamente, pelas próprias associações, pelas cooperativas que são beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Qual é a importância deles para, enfim, para o fortalecimento da agricultura familiar? Esse vídeo, na realidade, hoje nós premiamos a primeira edição, espero que seja a primeira de várias, ele tem importância fundamental naquelas comunidades. Acho que até mais pela participação, pela premiação, do que o valor em si, que é o valor pecuniário. Então, hoje mesmo, nós tivemos vários depoimentos de pessoas envolvidas, que realmente mostrando que esse foi um processo que o PAA transformou aquela comunidade, não só no aspecto de fixar o pequeno produtor ao campo, mas no sentido também de mitigar a questão da insegurança alimentar, onde esses produtos do PAA são doados. Então, isso é fundamental para aquela comunidade e isso hoje está claro em todos os vídeos que participaram desse certame. E esses grupos, eles começaram a produzir os vídeos agora com a criação do prêmio ou eles já vinham produzindo? Não, eles foram produzidos, alguns até bem amadores mesmo, isso que é bacana de ver esses vídeos. Inclusive, quem quiser ver esses vídeos na Inter, eles estão disponíveis no nosso site. Então, foram um movimento de 90 dias para cá. Então, foram construídos com o pessoal trabalhando. É muito legal de se ver esses vídeos até para conhecer realmente a realidade desse pessoal que participa do PAA. Estão disponíveis os vídeos premiados apenas? Não, nós estamos nesse primeiro momento disponibilizando os vinhos premiados, mas a intenção nossa também é colocá-los os demais para que todos possam acessar e ver de comunidade quilombola. Há diversas outras situações. Hoje nós tivemos um vídeo produzido por uma tribo do Amazonas. Então, é uma diversidade muito interessante e aqueles que puderem ver esses vídeos vão gostar. Também agradeço aqui então a participação do presidente da Conab. E lembrando que esses vídeos que foram premiados são de todas as regiões do Brasil, mas principalmente da região Nordeste. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. E agricultores que trabalham com flores ornamentais vão receber incentivos para aumentar a produção e garantir o abastecimento do mercado interno. O investimento no setor é de mais de 2 milhões de reais. A produção de flores movimenta por ano na economia do país mais de 4 bilhões de reais e gera quase 200 mil empregos diretos. Maria José, que tem três filhos, era dona de casa e hoje ocupa uma dessas vagas. Ela trabalha na colheita e preparo de flores. É muito gratificante, né? Eu acho muito bom, né? Porque elas são muito bonitas, a gente fica feliz, né? Trabalhar com flores e tem também a rendibilidade da gente, né? Que a gente fica independente, né? A gente tem o próprio dinheiro para a gente poder comprar algo a mais, né? Não tem que estar dependendo de marido. Maria José é funcionária desse produtor que atua no cultivo de plantas ornamentais numa chácara localizada em Planaltina, a 38 quilômetros de Brasília. A capital federal é o terceiro maior mercado consumidor de flores do país e o quarto do consumo por pessoa. Mas só 20% dessa demanda é atendida pela produção local. O restante é importado de outras regiões produtoras. A grande maioria das flores está vindo de outros estados. Então, a Brasília tem um grande potencial de produção de flores e poderia estar empregando mais pessoas aqui na região. Como diz o velho ditado, plante sempre flores pelo caminho por onde passar. E é isso que faz há 20 anos Marcelo e sua família. Eles produzem 53 mil dúzias de copos de leite por ano. Assim como Marcelo, o país tem hoje 9 mil produtores de flores que são responsáveis por 194 mil empregos diretos. E para impulsionar ainda mais o cultivo de espécies ornamentais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento trabalha em conjunto com o setor cooperativo para a implementação de medidas de incentivo à produção. A capacitação do associado da cooperativa para produzir melhor, com mais eficiência, com mais qualidade. O aprimoramento dos trabalhos a serem feitos, como eu falei, de arranjos que poderão ornamentar melhor a venda das flores. E para isso também o Ministério da Agricultura está colocando uma chamada pública, porque é desta forma, através do nível de transparência, nós estamos colocando uma chamada pública no valor de 2 milhões e 400 mil reais para que as cooperativas possam apresentar projetos que podem ir do valor que quiserem até 800 mil reais. Todos os detalhes sobre essa chamada pública estão no site do Ministério da Agricultura. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal